Desigualdades sociais Questão 806 É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus Letra A Algum dia essa desigualdade desaparecerá? É eterna somente as leis de Deus O som Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar Restará apenas a desigualdade do merecimento Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus Deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro Só o espírito é mais ou menos puro E isso não depende da posição social Conforme a gente já citou aqui no estudo anterior sobre o Canadá Existem outros países que respeitam-se muito As condições sociais da vida social da nação Então a gente vai vendo que cada etapa as pessoas vão passando por certo aprimoramento Por certo aperfeiçoamento para se tornarem melhores E à medida que os espíritos dentro daquela nação já tem um novo nível de conscientização Ali começa-se então uma nova fase, um novo ciclo e novos aperfeiçoamentos e adaptações Logicamente que etapa a etapa as coisas vão se modificando De vez em quando dão uma piorada, de vez em quando dão uma melhorada E assim vai, até que todos nós estejamos em uma condição de entendimento superior Aí deixará de existir o egoísmo, deixará de existir a arrogância, deixará de existir a vaidade E todos trabalharão para o bem-estar de todos Questão 807 Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais Para em proveito próprio oprimir os fracos? Merecem anátema Ai deles, serão a seu turno oprimidos Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros As comunidades carentes na Índia, gigantescas Em outros países As comunidades carentes no Brasil E em outros países Quantas grandes autoridades, pessoas de muito dinheiro Hoje reencarnam ali E não é que a pessoa era muito rica aqui na terra não Às vezes ela era rica no planeta de onde saiu E tem que passar por uma vida pobre Para sentir em si mesmo E conquistar a experiência de que tem que fazer alguma coisa Pela melhoria de condições de vida de todos À medida que nós vamos entendendo que temos que fazer o melhor para todos Todos nós vamos nos aperfeiçoando, vamos nos melhorando Para sermos realmente bons Para sermos realmente construtores de um mundo melhor amanhã Depende de cada um de nós Depende de como nós agimos De como nós nos conduzimos Frente a nossa existência Frente a nossa responsabilidade Frente os compromissos que temos que alcançar Desapegar das coisas materiais Entender todos como irmãos E observarmos a questão 930 e 793 do livro dos espíritos Questão 684 Que ele pede para a gente ver Que se deve pensar Dos que abusam da autoridade Impondo aos seus inferiores Excessivo trabalho E ser uma das piores ações Todo aquele Que tem o poder de o mandar É responsável pelo excesso de trabalho Que impunha aos seus inferiores Porquanto Assim fazendo Transgride a lei de Deus E aqui no Brasil nós passamos pela experiência da escravidão Aqueles espíritos que vieram para cá Como escravo Aqueles africanos Eram na realidade europeus Que fizeram muitas atrocidades Na época da inquisição E foram trazidos para cá Para reencarnar Naquelas condições E passar por aquelas situações que passaram Logicamente que os que mais apanharam Eram o que mais fizeram Em outra época Sofrer Mas Hoje O que que acontece Com o que que aconteceu Com esses espíritos que fizeram Que apanharam muito aqui Os que perdoaram Ao chegar no plano espiritual e perdoaram Reencarnam em missões redentoras Em tarefas De ajudar a sociedade De contribuir com o bem-estar do país Não só no Brasil Como em outros países do mundo Aqueles que não perdoaram Aí está na situação complicada E os negros de hoje São quem? São espíritos que precisavam Reencarnar no Brasil Por que? A maioria das pessoas brancas Tem no máximo dois filhos Lá um outro Que tem três Quatro Cinco Seis É muito raro E um grande número De famílias negras Tem até dez filhos Entenderam? Você está lá Você tem que vir Precisa de reencarnar Você dá graças a Deus Que você tem aquela família Para você reencarnar Se ela foi evangelizada Então a fila é mais complicada ainda Só que no Brasil hoje Não tem mais fila Para reencarnar no Brasil Tem indicação Para reencarnar no Brasil Alguém vai ficar grávida Já tem alguém na lista Que é indicado Para ir para lá Fila tem na África E em outros países Então cada país Hoje cada região Tem uma regra Da mesma forma Todos os países da América do Sul Não tem fila para reencarnar É indicação Pede atenção nisso Porque Criou-se um mecanismo Criou-se uma disposição íntima Onde há A propensão para o bem A propensão para a solidariedade Por mais que apareçam Algumas coisas estranhas por aí Mas a propensão para o bem Para a solidariedade É predominante Na América do Sul E na América do Sul Então Vai estar aqueles espíritos Necessitados De crescerem espiritualmente Mas com potencial De bondade maior Vamos ficar atento a isso Cada país tem suas regras Cada região tem suas regras Por exemplo A Europa Para reencarnar lá Tem que fazer Um curso de seis anos Em cada lugar Em cada lugar Tem uma preparação Diferente e diferenciada Aí a pessoa fala assim E na Rússia e na China São escolhidos para irem para lá Queiram ou não Eles estão hoje Assumindo a vanguarda Da geopolítica mundial Então Um tratamento especial Para quem vai reencarnar Nesses países E aí É onde precisará Ter a espiritualização E a África A África Fechou as portas Para os rebeldes Como Já disse um espírito Aprontou Fica no seu país Nasce lá sem braço Sem perna Sem orelha Sem olho Na nossa terra não Agora nós queremos Nos preparar Para o próximo milênio Dentro das leis Do processo regenerativo Nada de receber Espírito comprometido Que trava o nosso progresso Por seu processo cármico E aí que vem a questão Da regeneração Na regeneração Espíritos Que não querem se enquadrar Nas novas regras Não encontram espaço A menos que Que tenha alguém Que tenha que passar Por aquele karma De receber alguém aleijado Ou Por escolha Ou por determinação superior Ele vai receber aquele filho Que vai nascer Com graves limitações físicas E mentais Que o processo é de Educação de espíritos Será possível Que um homem Da raça civilizada Reencarne por exemplo Numa raça De selvagens É Mas depende do gênero De expiação Um senhor Que tenha sido De grande crueldade Para os seus escravos Poderá por sua vez Tornar-se escravo E sofrer-se maus tratos Que infligiu A seus semelhantes Um que em certa época Exerceu o mando Pode Em nova existência Ter que obedecer Aos que se corram Aos que se corvaram Ante a sua vontade Se realizar Isso Uma expiação Que Deus Desimponha Se ele Abusou Do seu poder Também um bom espírito Pode Querer Encarnar No seio Daquelas raças Ocupando Posição influente Para fazê-la progredir Em tal Caso Desempanhará Uma missão Então entre os índios Nós já citamos aqui O caso do cacique Mário Juruna Que ele Revolucionou O direito dos indígenas No Brasil Criou leis Criou estruturas Modernizou Funai É um missionário A mais Não tem a mais Ele Chegou Por um caminho Sob a batuta Sob a orientação Do Leonel Brizola Porque Colocou ele Para se candidatar No Rio Onde o pessoal do Rio Tem a propensão A ser solidário A ajudar A defender Essas causas Entre aspas Impossíveis Ele foi eleito Mais do que um mandato Cumpriu muito bem Os mandatos Que ele teve Lutou pelos direitos Dos índios E conseguiu Então é uma questão De missão Vou ver qualidades Nele Não vou ficar apontando defeito Assim como tem Na África Tem muitos missionários Do bem Tem um que começou A plantar árvore Na região dele Não tinha árvore Ele começou A arrumar muda de árvore Plantando 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 E ele conseguiu Um grande pomar E um grande Bosque Foi reflorestado E assim Em cada situação Em cada local Tem um que vai cumprir Uma missão E nós temos que prestar Atenção nisso E por conseguinte Também Tem aqueles Que nascem Em extrema aprovação Extrema expiação Seja no Brasil Seja nos Estados Unidos Seja na África Seja onde for Até porque O número de crianças Deficientes nos Estados Unidos Tem aumentado muito O porcentagem De crianças Que nascem Com vários problemas E limitações Tanto físicas Quanto psíquicas Então cada um Vai tendo Que passar E colher os frutos Daquilo que semeou E colher os frutos E colher os frutos